Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 10 minutos, você pode continuar ligando com os nossos telefones, você pode fazer a sua denúncia, a sua reivindicação, porque aqui a gente mostra o que acontece na cidade, no interior e claro na sua comunidade. Mas nesse momento a gente dá aí uma freadinha, né Ricardinha, porque a gente vai falar agora de coisa boa, você sabe que o Avancar é o seu cartão de adiantamento salarial, realiza a promoção Festival de Prêmios do Dia do Servidor Público, são mais de 50 prêmios que o Avancar preparou com apoio de alguns patrocinadores escolhidos especialmente para você. A Prodimagem vai premiar 10 pacotes de exames com direito a uma mamografia e a uma desintrometria óssea, escolhidos especialmente para você meu amigo e minha amiga que tem o Avancar. É só você mandar uma mensagem respondendo a seguinte pergunta, por que com o Avancar você só tem a ganhar? Aí você vai mandar a resposta para o número do nosso WhatsApp no 999774644, 999774644 e quem fizer compras aí, né, a partir de 100 reais, automaticamente participa da promoção que vai até o dia 25 de outubro. A premiação vai ser realizada no dia 2 de outubro na nossa Nativa FM com o Bob Lester e a entrega vai ser no dia 30 de outubro aqui ó, no palco do Agora, ao vivo. Você já sabe, você já está sempre aí ouvindo, né, pelos quatro cantos da cidade com o Avancar. Com ele você só tem a ganhar. É isso mesmo, Bruno. E olha, agora a gente vai falar do temporal, viu, que destruiu aí várias casas em vários bairros de Manaus. Os nossos repórteres foram às ruas para saber, né, para mostrar para a gente o que aconteceu nessa madrugada. A gente estava lá em casa, quando eu vi aquele temporal, a gente já pensa logo, já começa a rezar pelas pessoas que moram nas áreas de risco, né. O repórter Alisson Mota, ele foi cedinho lá para a Zona Oeste da capital, onde muitas ocorrências foram registradas, uma placa de publicidade caiu. Foi realmente algo bem complicado. A gente vê agora, na tela do Agora. Olha, a chuva que começou por volta das 8 horas da noite dessa quinta-feira e deu uma pausa, voltou forte na madrugada de hoje. A gente vê que ainda está chuviscando um pouquinho. Nós estamos aqui na Avenida Dutra, no bairro da Glória, na Zona Oeste da capital, onde uma placa de publicidade, o outdoor, caiu e tomou praticamente metade da via. Uma empresa já trabalha aí para fazer a retirada do outdoor e daqui a pouquinho, nas próximas horas, os motoristas que trafegam aqui por este trecho já vão poder transitar normalmente. Teve também um caso de tombamento de árvore aqui mesmo, no bairro da Glória, na Zona Oeste da capital. Então, segundo a Defesa Civil, a zona mais afetada pela chuva, que começou nessa quinta-feira e segue aí até agora, foi a Zona Oeste da cidade. Eu volto com vocês. Obrigada, Alisson, ao vivo, direto aí da Zona Oeste de Manaus. Olha, gente, é muito triste, né? Você não consegue dormir direito, né? Você vê ali aquele barulho, aquele estrondo, o seu telhado sendo destruído pela forte chuva, os trovões. Realmente foi algo muito forte o temporal de ontem aqui na capital, na madrugada. Em muitos bairros a energia elétrica foi embora, né? Lá na minha casa, na Zona Oeste de Manaus, lá no Dom Pedro, a gente ficou sem energia por muito tempo. Demorou bastante para voltar aí a energia lá na Zona Centro-Oeste de Manaus. Mas, infelizmente, aí, todas as vezes que tem temporal forte, a gente noticia aí. Graças a Deus, nós não tivemos ocorrências de mortes, né? Muitas vezes há só aterramentos em vários bairros aí da capital. Você vê as imagens na tela da placa de publicidade que caiu com a força do vento aí na Zona Oeste, onde está o repórter Alisson Mota acompanhando as principais ocorrências, as maiores ocorrências, como ele falou, foram nessa parte de Manaus aí na Zona Oeste. Olha só as famílias, árvores, né? Que destruíram telhados, senhorzinho, ó, coitado. Já amanheceu o dia ali, tentando aí remover os estragos causados pela chuva na casa dele. É muito triste, né? Infelizmente, toda vez que chove, a gente sempre fica preocupado. Eu, particularmente, rezo muito pelas pessoas que moram em áreas de risco, né? Pra que não haja mortes. Graças a Deus, não houve mortes aí nesse temporal que caiu nessa madrugada aqui na capital. Mas a gente continua com o nosso giro de repórteres, porque o Fred Rocha foi lá pra Betânia, na Zona Sul da capital, e a gente mostra como está a situação por lá. Na tela, bom dia, Fred. Nós estamos aqui na Betânia acompanhando o trabalho da retirada do telhado que foi parar em cima dos fios de alta tensão. Esse guindaste aí da Eletrobras está nesse trabalho para retirada desse material, que inclusive veio parar em outra casa. Segundo os moradores, tudo aconteceu ainda de madrugada. Por volta de uma hora da manhã, esse telhado, que inclusive não resistiu aos ventos fortes que atingiram ali aquela casa. O telhado ficava ali e ele veio parar em cima dos fios de alta tensão. Inclusive, olha, aqui nessa casa de baixo, a gente observa que o pátio foi tomado pela estrutura metálica. Quem mora aqui é a dona Edilene. Como é que foi isso de madrugada, quando a senhora se deparou com um telhado da vizinha no seu pátio? Primeiro eu ouvi um estrondo. Aí que quando eu abri a janela eu ouvi tudo isso aqui. Eu comecei a tremer. Aí eu telefonei para a emergência da Manaus Energia e os bombeiros vieram. Isso era uma hora da manhã, quando foi cinco e meia eles chegaram. E estão fazendo o serviço deles. E a senhora se assustou bastante com isso? Demais, demais. Eu pensei que tinha caído um avião aqui, nesse estrondo todo. Foi horrível. E agora pela manhã a senhora ficou também meio que isolada dentro da sua casa, sem poder fazer nada? Fiquei porque o pessoal da Manaus Energia me falou que ainda estava com a energia. Ok, obrigado. Então é isso, o trabalho continua aqui para a retirada, o abastecimento de energia elétrica aqui no bairro foi cessado justamente para facilitar, para que não haja o perigo aqui nesse trabalho. A gente observa que é realmente algo dificultoso, tendo em vista que a rua é um pouco estreita, os fios ficam amontoados, um bem próximo ao outro. E a estrutura metálica também é pesada. O telhado é grande, não é pequeno. Isso deixou os moradores assustados por aqui, mas eles disseram que inclusive neste mês de outubro, que a gente já está no inverno amazônico, isso é comum acontecer aqui na Betânia, na zona sul da cidade, segundo o morador me contou agora há pouco. Nos outros anos, também os telhados de outras casas acabaram não resistindo à força dos ventos por conta justamente deste período do ano, que é bem complicado. A possibilidade, a probabilidade é que daqui a mais meia ou uma hora a Eletrobras consiga tirar essa estrutura metálica, pelo menos daqui de cima dos fios, que está bastante complicado, porque a gente observa que o espaço para manobrar é realmente bem pequeno. Tem aí a rua estreita e aqui, onde tem o pátio da casa da senhora, deixa eu observar, olha só. O telhado praticamente já tomou ali todo esse espaço e ainda tem outra parte aqui em cima dos fios. A gente precisa até se afastar, porque esse trabalho aqui também é perigoso ficarmos próximos. Enfim, é a situação que aconteceu aqui na Betânia e a gente continua vendo o trabalho, acompanhando esse trabalho aqui da Eletrobras para tirar esse telhado de cima dos fios de alta tensão. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Fred Rocha, aí direto da Betânia, na zona sul de Manaus. Gente, um prejuízo não só financeiro, mas também psicológico. Imagina quem tem uma criança em casa, quem tem criança, quem tem idoso, quem tem pessoas doentes que são impossibilitadas de se locomover. Como a senhora falou aí, parece um avião caindo. Imagina um susto, você deitado, você dormindo, né? E aí esse estrondo todo, essa chuva forte aí. A gente viu o trabalho dos bombeiros aí lá na zona sul de Manaus, lá na Betânia, onde o repórter Fred Rocha continua acompanhando aí as ocorrências. Tá aí, ó, teve o Alisson também lá na zona oeste de Manaus, no bairro da Glória. A gente vê as imagens da destruição causada pelo temporal que caiu esta madrugada. A vida infelizmente temporal em Manaus é sempre sinônimo de destruição, mas como eu falei anteriormente, graças a Deus, não tivemos mortes, não tivemos soterramentos, né? Não tivemos prejuízos maiores. Se Deus quiser, tudo vai ficar bem aí depois desses trabalhos e torcer aí para que novos estragos não aconteçam. A gente continua falando de residência, viu, gente? Porque os assaltos às residências estão cada vez mais frequentes aqui em Manaus. Na maioria das vezes, as famílias ficam reféns dos bandidos. Denise já teve a casa invadida por bandidos. Na madrugada do assalto, ela dormia com a família. Estava fechada, eles ainda até deixaram a porta fechada, mas arrancaram esse miolo, porque, assim, é uma coisa incrível, porque a gente nunca imaginou que uma porta de ferro desse alguém ia conseguir arrombar, né? A irmã dela, que morava nesta casa ao lado, também foi assaltada e, depois disso, a rotina mudou. Eu não dormia. Eu dormia no meu horário de almoço na fábrica que eu trabalhava, né? Eu ficava deitada na cama com a sensação, assim, todo o tempo de que tinha alguém me olhando. Casos como esses têm sido comuns. Dessa vez, nada de grave aconteceu com as irmãs. Já pensou se, de repente, eles tivessem acordado, a gente no susto tivesse desesperado, feito alguma coisa, né? Porque hoje, do jeito que está, a gente vê recentemente por aí pelos jornais, eles entram para assaltar, ainda estupram as mulheres, estupram as crianças, né? É um perigo. Mas, em muitos casos, a situação é diferente. No último sábado, cinco pessoas foram feitas reféns, entre elas, uma criança de 11 anos. Quatro assaltantes pularam o muro da distribuidora, onde também fica a casa da família, na zona oeste da capital. Os bandidos amarraram as mãos das vítimas com fios de computador, depois taparam as bocas com fitas. A quadrilha levou R$ 2 mil, objetos pessoais e o carro. Nesta residência, na zona centro-oeste da cidade, três homens invadiram o local e um outro ficou esperando aqui do lado de fora. No momento do assalto, haviam sete adultos e quatro crianças dentro da casa. Eles levaram TVs, notebook e os celulares da vítima. Os homens ainda deram dois tiros na casa do vizinho da frente, porque ele estava gritando por socorro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a agosto, foram registrados 636 roubos em residências aqui em Manaus. E só nos primeiros 20 dias de setembro, já são 48. A gente está verificando o crescimento desses números de roubos a essas residências. São residências que não estão em condomínios fechados, ficando mais vulneráveis. Então, o ideal é o quê? No momento que essas pessoas estão chegando em casa, principalmente adolescentes que saem das faculdades, por exemplo, jovens que saem das faculdades 11 horas da noite, chegam em casa tarde da noite ou saem muito cedo para o trabalho, sempre dá uma volta no quarteirão, vê se tem algum carro estranho, vê se tem pessoas estranhas no momento que está chegando na residência. Mas os assaltos não acontecem só nas casas em bairros. Condomínios de luxo também têm sido alvo das quadrilhas. Essas associações escolhem grandes empresários, condomínios luxuosos, e aí muitas vezes vêm de fora do estado ou fogem para outro estado, dificultando o trabalho investigativo. As vítimas devem tomar cuidado. Segundo a polícia, é bom não guardar joias e quantias altas em dinheiro em casa ou na empresa. Às vezes, os próprios funcionários da família podem passar informação sobre objetos de valor que tem na residência. A gente não consegue ter segurança nem dentro da nossa própria casa, né? Infelizmente, o tempo inteiro tem que estar trancado. É o que as pessoas falam muito para a gente na rua, quando a gente vai fazer reportagem. Olha, a gente tem que... os bandidos ficam soltos e a gente fica trancado, porque não dá mais para ter segurança, não dá mais para confiar, né? E é qualquer hora, não tem mais esse negócio só de assalto de madrugada, não. É de manhã, é de tarde, é durante o dia. Os bandidos estão cada vez mais ousados. Que bom! Eu fiquei feliz quando o governador anunciou aí maiores investimentos na nossa segurança, porque a gente precisa de segurança na nossa cidade. Eles estão cada vez mais violentos, viu, gente? Fazendo vítimas, amarrando as pessoas, maltratando as pessoas. Muitas vezes, assaltos com morte, né? Que levam a vida dessas pessoas, que destroem não só a vida da pessoa, mas a vida de toda a família, para roubar, normalmente, para comprar droga. Que é o que a gente fala aqui sempre, né? Infelizmente, a gente confia aí no novo governo, espera que haja, de fato, grandes investimentos na segurança pública do Amazonas, porque, olha, a população não merece ficar desse jeito, não, viu, gente? Agora, ó, vem aqui comigo. Vem aqui comigo, Daniel, que agora eu tenho uma super dica da minha amiga Márcia Lasma. Ela está de folga, mas ela sempre traz dicas especiais para a gente. Hoje fala do Imecap Hair. Márcia! Olha só, gente, para aí o que você está fazendo aí para prestar atenção no que eu tenho para conversar com você. Sabe aquela queda de cabelo que tira o sono? Para acabar com a queda de cabelo, você tem que atacar o mal pela raiz com o Imecap Hair. Com o Imecap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada devido a problemas pessoais, no trabalho, e desde então meu cabelo começou a cair muito e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram Imecap Hair queda intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento e, olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes. Imecap Hair queda intensa é show. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só a Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Imecap Hair. Agora também, olha, com 30 cápsulas, Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, exija Imecap Hair. Imecap Hair, obrigada, Marcelas. Olha, gente, está quase na hora do almoço. Eu sei que o Bruninho está com uma pessoa muito especial hoje para falar sobre uma feijoada do bem, uma feijoada beneficente. É isso mesmo, a gente espera aí que todos os nossos telespectadores possam participar desse evento que acontece amanhã, né, Bruno? É isso mesmo, Mariana Rocha. Mariana Rocha, sempre muito bem informada. A gente está aqui com a Monique Holanda. Ela que promove, essa é a segunda vez já nessa feijoada beneficente em pró, beneficente em pró de crianças da comunidade lá de Urucará. Não é de Urucará exatamente, né? É de uma comunidade distante um pouco de Urucará, né? Bom dia. Isso mesmo, bom dia. A arrecadação de brinquedos vai ser em prol da comunidade do Jabote, que fica a 500 quilômetros de Manaus e é uma comunidade muito carente, onde nem celular funciona. Então, o nosso objetivo é arrecadar brinquedos e também dinheiro para financiar essa logística, né? Porque você sai de Manaus até São Sebastião do Atumã. De São Sebastião do Atumã você viaja mais um das 7 horas da manhã até as 5 da tarde para poder chegar na comunidade. Nós atendemos ano passado 120 crianças e o nosso objetivo esse ano é atender 150 crianças. Lembrando que as pessoas que não quiserem participar da feijoada, você também pode somente doar o brinquedo. Você entra em contato com a gente pelo WhatsApp e a gente faz a coleta no local. E o nosso objetivo é promover também a socialização dessas crianças. Então, no momento que elas têm acesso a esse brinquedo, você está ajudando na formação, da personalidade, na socialização e na formação de um novo cidadão. Isso é muito bacana essa iniciativa sua, Monique, até porque a gente sabe que as crianças do nosso interior existem a carência, né? Existe a carência de um brinquedo, de um prato de comida, né? E muito bacana mesmo essa sua iniciativa, viu? R$ 20,00 a feijoada. Onde é que vai ser? Explica para quem está em casa. A feijoada vai acontecer amanhã no Fazendário Clube, das 12 às 15 horas, com a atração do Edu Oliveira. Olha só, o Edu Oliveira vai estar agitando lá essa feijoada, lá no Fazendário Clube, que fica ali ao lado da Assembleia Legislativa. Para você aí que quer, de repente, ajudar uma criança lá de longe, lá do interior, de uma comunidade de Urucará, Jabote, né? Comunidade do Jabote. Faça parte dessa feijoada beneficente e ajude aí uma criança. Reforça aí o teu convite. Então, eu aguardo a todos amanhã para que nós possamos fazer a diferença na vida dessas crianças. Obrigada. Muito obrigada, viu, pela que você passou aqui no programa e continue aí fazendo um dança a Deus. Muito bem, né? Obrigada. Mariana Rocha está aí do lado da Cia Brigadeiria, né? Fala aí. É isso mesmo, Bruno. Olha, eu estou no lugar que eu mais gosto aqui no estúdio, viu? Na Copa, aqui com o Lucas da Cia Brigadeiria. Difícil você comer só um. Gente, esse brigadeiro está tão cheiroso. Vocês não têm noção? Estou louco aqui para comer um. Olha as imagens aí da Cia Brigadeiria. Jesus, dá água na boca, hein, Lucas? É isso aí, Mariana. E para você que está ligado no programa, está participando do Agora Premiado, ligue logo no 3307-3950 e cocorra a esse lindo kit com mais de 60 brigadeiros gourmet, pessoal. Não fique de fora. E para você que quer fazer uma encomenda final de semana, olha só o que a Cia preparou para vocês. São três caixas presentes, mais um bolo vulcão por apenas R$ 50,00, pessoal. Aproveita logo, manda o WhatsApp logo que as promoções são limitadas, viu, pessoal? Um monte de gente já está pedindo. As promoções vão acabar logo, logo na sexta-feira. E para você que tem um estabelecimento comercial, restaurantes, cabeleireiro, hamburgueria, qualquer tipo de estabelecimento que tenha ponto de venda, olha só que bacana. Nós temos o Expositor Balcão, pessoal. É isso aí, para você que quer dar de brinde o brigadeiro para o seu cliente, para você que quer revender o brigadeiro, solicite já o nosso Expositor Balcão, que é muito bacana. Você recebe o Expositor Balcão consignado, não tem valor nenhum e você precisa apenas reabastecer para o final de semana ou para a semana, tá, pessoal? Entre em contato logo e siga nós na rede social, arroba Cia Brigadeiria. E na hora de ligar no programa, o que fala, Mariana? Cia Brigadeiria, difícil é comer só um. E quem ganhar tem vários sabores aqui, né, Lucas? Tem vários sabores hoje, pessoal. Nós temos tradicional, farinha láctea, churros, morango e coco, tá, pessoal? São cinco sabores que você vai amar. Que bacana, Cia Brigadeiria, difícil é comer só um. Olha, fica ligado porque daqui a pouquinho a gente vai fazer esse super sorteio dos brigadeiros da Cia que, gente, são os melhores brigadeiros de Manaus, viu, gente? Onde é que tá o Bruno com seca, hein? Eu tô aqui, lá, lá, na nossa atração. São musical de hoje, Alan e Renato, tudo bem? Tudo, tudo. Bom dia para vocês. Bom dia, bom dia. Já tiveram algumas vezes aqui no programa já, né? Já sim, duas vezes. Viemos duas vezes. Essa é a terceira. E olha só, e olha só, eles, eles vão fazer parte do Agora É Festa! Olha só! Eles vão ser uma das atrações desse evento que acontece há muito tempo já aqui, promovido pelo Grupo Em Tempo, dia 23 de outubro. Alô, Itaúba! Tira o pé do chão! A gente vai chegar aí com muita alegria, daqui a pouco vou falar as atrações. Tá? Vou revelar aqui as atrações, dia 23 de outubro, véspera do aniversário de Manaus. E olha só, quem ganha o presente é você! Que vai aí conferir de perto, a Itaúba fica lotada, meu amigo que não tem ideia. Já ouvi falar lá. São mais de 50 mil pessoas presentes ali. É bonhacinha, pô. Bonhacinha, né? Chega tudo arrepiado. Vamos chegar lá. Eu e o Marcelo Asmar vamos estar apresentando o evento. E também, lógico, o elenco da TV Em Tempo vai estar lá a Mariana Rocha, vai estar lá a Fred Rocha. Vocês não são irmãos não, né? Vai lá a Priscila, como a Priscila Melo e o Célio Paiva. Vai estar o João. O João, o nosso produtor, foi ano passado. Meu amigo, vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. E lógico, né? Ivan Nascimento vai estar lá, puxando a nossa lei. Vai pra lá, vai pra cima, vai pra baixo. Porque é assim que acontece. Alô, Dona Maria. Alô, Dona Maria. Lá que fica bem do lado do palco, aquela casa que tem uma laje. Prepara o churrasco, porque a gente tá chegando, hein? Dia 23 de outubro, pra comemorar, né? Dia 24, pertinho, o aniversário de Manaus. Porque você sabe, né? Que dia 24 de outubro é o aniversário de Manaus. Mas quem ganha é a Zona Leste. Vamos de música, então? Vamos de sertanejo. Vamos, vamos de sertanejo. Alain Renato, aqui no programa da Comunidade. Aqui, pra você. De novo um beijo ser muito gostoso. Do jeito que você faz a carinhosa. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero um cheiro de amor que vem chegando. Trazendo o seu corpo só pra mim. E como eu quero... De novo um beijo ser muito gostoso. De novo um beijo ser muito gostoso. Do jeito que você faz a carinhosa. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero... O cheiro de amor que vem chegando. Trazendo o seu corpo só pra mim. De novo um beijo ser muito gostoso. 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 Do jeito que você faz a carinhosa. Por isso eu quero suas mãos em mim.